oi gente eu sou a tata e no vídeo de hoje eu vim trazer uma espécie de coisas que você não deve fazer num primeiro encontro não é bem isso na verdade eu mandei lá no instagram se você ainda não me segue no instagram não esquece de seguir meu rouba esse aqui quase derrubei um chá quentíssimo agora no meu pé não sei se vocês observaram que eu fiz um movimento mais bem aqui a rouba está terminando nesse vídeo a gente vai ter a parte uma participação aqui se você escutarem uma vozinha no fundo assim falando as coisas hoje nem sempre tão legais nenhum comentário nem sempre tão pertinente é amor aqui do lado é nada ele está aqui ele veio ver ouvi as histórias porque eu falei que ele monta engraçado que é participar da gravação dessa gravação de qualquer tenta sentar aqui entenderam né enfim me segue lá no instagram segue ele também a roupa tá terminando eu dele também é o batata e o casal é está grande vou estar grande casa inclusive fica a dica aí ó está grande casal se o que vem e o book de casal até vou até desabafar até botar foto de casal no whatsapp é muito briga porque assim ó de quem que é o número vai falar com quem não vai ter um monte de gente que eu conheço a foto de casal e vai olhar tipo nosso papo é sério que pena eu achei que você nunca me falou nada que pena de casal será que ela é canal de casal é legal a canal de casal é muito legal seria seria não sei como seria o meu canal e do musa o soltório não mustata tá bom tá tá mano gostei tá tá mano nossa fugiu muito do assunto gente volta 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 eu pedi lá no instagram e aqui na comunidade do youtube para vocês me contarem histórias de deites ruins usando a hashtag deite ruim mas a brincadeira não precisa terminar aqui você pode deixar aqui nos comentários se você tiver uma história muito boa de um deite muito ruim então me conta aqui e fica comigo até o final do vídeo porque até o final do vídeo eu vou contar uma história de um deite ruim né amor talvez não terminou tão ruim assim não saberemos então até o final do vídeo fica aí comigo tá então vamos lá vou te expor vou expor ela vai expor ele como é que era aquele meme de expor ele eu vou expor ela na internet não sei não sei se a tua morte eu tive outros deles precisa precisa não preciso de contar que eu já tive outros bem pra pra ouvir isso a nossa gente fica até o final que deve vocês vão ver primeira história de deite ruim é do davi st lima uma vez combinei de sair com uma menina da escola e conversando com ela me disse que o pai dela podia me levar de volta pra casa tudo bem encontro vai encontro vem chegou a hora de ir embora nunca tinha visto o pai dela eu achava era o meu professor de história e ficamos uns 25 minutos de volta conversando sobre o conteúdo ele estava ficando com a filha do professor de história ai que chato voltou conversando com o futuro sogro ainda sobre contexto sobre história por nossa muito deitivo e com a história eu falei que começaram bem bem pertinente próximo eu estava no meu primeiro encontro com um garoto que vamos chamar de lucas para não expor ninguém letícia é muito sucinta muito fina não não vou expor ele ele tinha acabado de sair de um relacionamento minha amiga que também amiga dele marcou o encontro pra gente foi para o encontro no meio da conversa ele falou do me daí do nada primeiro e único encontro óbvio imagina eu não sei mariana do marco eu acho que não chamou ela pelo que ela falou só falar e fica de cio hipótese nenhuma fala não precisa falar daí muito menos o nome daí se confunde pode acontecer nossa faça eu pede desculpa próxima uma vez chamei uma garota da escola para ir ao mac passar a tarde juntos estávamos há umas semanas flertando achei que ficaria conversa vai conversa vem vocês adoram conversa vai conversa vem depois de comemos ela abriu a bolsa e tirou uma revista de uma empresa tipo avon e começou a me oferecer mil produtos não sabia o que fazer daí fingir que ia comprar algo e deu jeito de irmos embora mas o balde de água fria da minha vida nossa cara felipe o nome dele nossa felipe que bola fora cara imagina vai todo empolgado não ele disse que fingiu que ia comprar fingiu que nós é sério nunca ouvi nada perto disso você tem alguma história tipo assim deixa aqui nos comentários não sei acho que não era uma ida o mec né cada um pago seu né quem sabe que eu não sou muito a favor daquele peso do encontro romântico puder acontecer com medo aí ela achou que ele seria interessante não curtiu e falou não vou perder a viagem não vou já tô também acho que não vou perder a viagem vou vendo avonzinho aqui ó você conhece produtos avon próxima avon para nós avon ou qualquer outra marca de maquiagem jiqueti perfume próxima uma vez o menino me chamou para sair tudo está vindo bem quando me deu uma dor de barriga e não dava para aguentar fui no banheiro e passei o tempo do encontro inteiro no banheiro aí ele perguntou o que você estava fazendo banheiro aí eu falei que estava ajeitando minha maquiagem foi pra casa ativo foi pra casa e vergonhada assim estava ajeitando a cara está refazendo a face pela demora nós comentário tomou a questão de quem nunca a gente foi para o encontro já chama dor de barriga né eu pelo menos qualquer coisa que eu tenho que fazer que me dá um nervoso da casa de barriga fazer o que putz tadinha cara próxima vez comigo e água para trancar dica antes um beijo com uma goiaba só para o pé goiaba na verdade próxima uma vez foi ao encontro que meu irmão tinha me levado era no cinema daí eu disse oi ele disse oi dei um abraço nele conversa vai conversa vem e fomos comprar os ingressos quando eu perguntei o que ele queria assistir ele disse que e que ele queríamos ver o jogo do real madrid no cinema porque tem mais pixels e eu perguntei então por que ele chamou óbvio que ódio nossa e aí ele disse o nosso ele que chamou porque ela apareceu a líder de torcida nossa que desculpa ridícula cá eu não assistia nós já começou muito mal em futebol sei lá ele deu uma desculpa qualquer no manu começou muito mal e aí tu foi não eu não ia a não ser que eu gostasse de futebol também né se não que parece no cara próxima eu tava num rolê com um amigo até aí beleza a gente estava comendo sushi aí o crush não estava bem amiga a tal coche é o amigo miga ele simplesmente vomitou debaixo da mesa e ainda ai talvez talvez ele foi fazer uma média tipo comida japonesa adoro nossa gente gobo no a primeira vez que a gente come peixe cru né vocês lembram ou quem ainda não comeu a primeira vez que vai lembrar disso que tu come peixe cru parece que tá com uma outra língua dentro da tua boca vai ter em cima da língua não tá feijando então a primeira vez que come né eu lembro mas ele não conseguiu segurar de um momento embaixo da menina de licença não ela deve ai quase cheguei a microfone ela deve ter que tipo assim ter tirado o pé pra trás no tempo em total essa da da bela ele falava espanhol e o português já já começou meio ruim bem será bem estranho né o problema começa aí porque eu falo muito bem mas não estava entendendo uma palavra do que ele dizia combinamos de ir ao mac a galera vai bastante o mcdonald's e o mcdonald's patrocina nós é o bode tanto faz girafas se quiser tô topando também um jogão aí querendo o que nada o dia estava chovendo que merda eles cada um fala uma língua o dia estava chovendo e muito frio putz só já estava o universo estava dizendo miga sai daí e insistindo né tá bom eu fui só com uma blusinha viu tá passando frio ainda vamos embaixo de chuva até o mac meu cabelo ficou com muito frio até a infância né acontece só é o meu cabelo plantar com muito frio nesse momento amiga eu acho eu pedi um monte de coisa e não comi nada porque não estava com fome ok bem típico de primeiros encontros pediu um monte de comida e não comer nada a primeira vez que a gente foi no cinema né amor a gente pediu um baldão extra gg top master um monte de pipoca e a gente não comeu na série de um começo a um décimo da pipoca lembra não comeu nada porque dá nervoso e dá pra comer chão não mentira tá ok nem sei beijar saímos do mac eu com uma sacolinha com meu lanche também na cena muito frio muita chuva ela com a mãe de comida não fiz não é nada estávamos indo até uma praça e eu caí no morro nosso lanche na mão me agarrei nas plantas do muro e em caps lock ele não me ajudou ai que filho da ódio e como me olhando com cara de tacho eu levantei sozinha morrendo de vergonha a chuva tinha parado chegamos na praça não faz uma novela e quando demos o primeiro beijo começou a chover bem na hora e um casal apareceu esperamos eles irem embora e nos beijamos de novo foi muito horrível o banco estava todo molhado eu morrendo de frio ele me levou até a porta do cinema e foi embora assistiu até o transilvânia 3 sozinha molhado e chorando a isabela que não perdeu nada nada na nossa primeiro indício de que ele começou muito mal que estava com frio e certo ele ainda nem perguntou de paquete um lugar mais quentinho aí nossa tudo errado cara aí deixou tu cair escorrigar sozinha aí nossa me chamou esses homens estão precisando de ajuda meninos estão precisando as de quinha assistir meus vídeos aí playlist o rata tá doído nossa sei lá eu vou contar então a nossa nossa história já viram então deixa um like deixa um like e deixa nos comentários a tua história e deixa um like para eu contar a minha história peraí deixou eles estão dizendo que deixar de chato tá aqui eu vou contar nossa história ai que monte história sabe de todas para todos os vídeos vai ver todos vou contar a nossa história foi ruim não foi um dente bom mas foi meio estranho porque seguinte resumir a gente quer um lugar legal pra ir a gente não tiver de nenhum lugar a gente não queria tipo cinema nada muito convencional a gente foi numa pracinha não tinha dinheiro ponto muito importante da história a gente foi numa pracinha e nessa frente tinha um cemitério e eu não sei porque cargas d'água teve foi tudo que teve idéia o cemitério morro aí a gente foi então parecia que era um dente muito ruim não parece que não é errado mas é tudo certo na base conta olha só tem um cara quando tu tiver desandando quanto eu deixe tivesse uma merda que pensa que já era perdi o dente já era não tem mais como consertar tem tem como consertar estamos aqui firme e forte meu meu aí ó enfim gente se vocês gostaram desse vídeo deixa aqui nos comentários que eu posso fazer muitos outros assim eu adorei ler as histórias de vocês posso pedir temas sobre história sobre outras coisas se vocês quiserem o moço aqui reagindo meu lado pode pedir que ele vem foi isso espero muito que vocês tenham gostado não esquece de ver esse vídeo essa playlist se inscrever no canal um beijo tchau batata mnz batata mnz não esquece